E mais uma vez em patrulhamento pelo bairro de Taissi, a Guarda Civil avistou um jovem suspeito portando e comercializando drogas. Hoje pela manhã, em um patrulhamento preventivo e rotineiro, a equipe da Guarda Civil suspeitou de um rapaz e a ação resultou na apreensão de 386 papelotes de cocaína, 51 de maconha, 39 de crack e 7 de rachixe, além de R$ 100 em espécie, um Nextel e um celular. O Guarda Civil Everton explica como foi feita a apreensão. Mais uma vez em patrulhamento pelo bairro de Taissi, onde avistamos um indivíduo suspeito na prática de tráfico. Ele saindo do mato, entrando em uma casa e pós saiu da casa de novo, após ele saiu dessa casa em demolição. Feito a averiguação com o indivíduo, com ele foi localizado um pequeno tablete de uma substância verde parentando ser maconha e após a averiguação pelo terreno, com o apoio do canil, foi localizado uma grande quantidade entorpecente entre cocaína, rachixe e crack. O homem foi conduzido à delegacia e os entorpecentes apreendidos.